Como acumular mais dinheiro na poupança? Fala, investidor conservador Maicon Lima aqui. Como será que você pode fazer para aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua riqueza na poupança? Bom, primeira coisa, quando a gente fala sobre poupança, nós temos dois conceitos. A poupança, que é a conta poupança, popularmente conhecida, e poupança também como o ato de poupar. Então, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre o ato de poupar, isto é, o ato de você acumular o dinheiro, o ato de você guardar dinheiro. Combinado? Entendido? Para você acumular mais dinheiro na poupança, é importante você responder três perguntas. Primeira pergunta, Quando que eu vou precisar desse dinheiro? Por exemplo, Ah, Maicon Lima, eu estou guardando um dinheiro que eu vou precisar no final do ano. É completamente diferente de uma pessoa que fala o seguinte, Olha, eu vou precisar desse dinheiro daqui, sei lá, daqui a 10 anos, porque eu estou fazendo um planejamento aqui, para eu ter renda passiva, e eu me aposentar com os meus investimentos. São dois extremos diferentes. Por que isso é importante? Se você vai guardar dinheiro para o final do ano, você vai buscar investimentos dentro do rol da renda fixa. Renda fixa são investimentos que você conhece qual que é a regra de rentabilidade no momento que você já faz o investimento. Agora, se você vai investir para longo prazo, isto é, acima de 5 anos, visando lá na frente construir um patrimônio, e por exemplo, se aposentar, viver rico e feliz, rica e feliz com seus investimentos, eu sugiro você considerar os investimentos de renda variável. O que eu estou falando aqui para você, obviamente, não é indicação de investimento, mas o que acontece é que, no longo prazo, para que o teu capital cresça mais, é importante você conhecer um pouquinho, por exemplo, de fundos imobiliários e também de ações. Mas, fique atento, não terceirize a decisão do investimento. É importante você ter o conhecimento para você alocar o teu dinheiro no lugar correto. Quando você vai lá no banco e pede a opinião do gerente, existe um conflito de interesses. Quando você vai lá na corretora de valores, geralmente corretora é online, e você pede a opinião do assessor de investimentos, existe também o conflito de interesses. E a segunda pergunta é exatamente essa. Você vai acumular esse dinheiro no banco, nos bancos tradicionais, na Caixa, no Bradesco, no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, nas cooperativas, se crede, se cobre, a crede, por aí vai, né? Ou seja, os bancos, aquelas agências tradicionais. E, ó, uma dica aqui para você. Os bancos tradicionais, essas agências tradicionais, são muito mais especialistas em te endividar do que ser um lugar para fazer investimento lá. Mas, tudo bem, essa decisão tem que ser sua, tem que ser pensada e analisada. Então, a segunda pergunta é, você vai acumular essa poupança nos bancos tradicionais? Ah, mas eu quero a poupança da Caixa. Eu quero a poupança, sei lá, premiada do Cicred. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Vai ser no banco tradicional ou vai ser em uma corretora de valores? Gente, uma corretora de valores é como se fosse um shopping de investimentos. Dentro de uma corretora tem mais opções de investimentos. Ou seja, pega aquela frase anterior onde eu te falei onde os bancos, as agências tradicionais te endividam. Eu costumo falar que banco tradicional é especialista em endividar, em gerar crédito, criar crédito, ou seja, empréstimo para as pessoas. Já as corretoras de valores são instituições financeiras especialistas em investimentos. Então, você tem que tomar essa decisão também. Bacana? Lembrando que abrir uma conta em uma corretora de valores é gratuito. A conta corrente, todas as corretoras que eu conheço no Brasil, elas não cobram tarifa de manutenção, como é cobrado lá nos bancos. E a terceira pergunta que você tem que fazer para você acumular mais dinheiro na sua poupança é qual que é o seu nível de conhecimento sobre finanças? Qual que é o seu nível de conhecimento sobre investimentos? Se eu perguntasse para você, de 0 a 10, qual que é o seu nível de conhecimento sobre investimentos hoje? Se a sua resposta for abaixo de 5, até mesmo se for abaixo de 7, eu sugiro você estudar os investimentos mais básicos que existem e que podem fazer esse capital que você vai acumular na poupança crescer de forma segura, mas com uma rentabilidade melhor do que aqueles investimentos que são oferecidos lá pelos grandes bancos e deixam a rentabilidade muito, muito a desejar. Resumão de tudo que eu falei para você. Como acumular mais dinheiro na poupança? Lembrando, poupança é o ato de poupar. Eu quero que você responda a três perguntas. Primeiro, quando que você vai precisar desse dinheiro? Ou seja, qual que é o objetivo? Quando que você vai precisar desse dinheiro? Ah, eu quero que esse dinheiro esteja disponível a qualquer momento. É uma situação. Ou quero que esse dinheiro, sei lá, vou usar ele só daqui a dois anos, cinco, dez, quinze anos. Segunda coisa, segunda pergunta, eu vou acumular essa poupança. Em qual instituição financeira? Numa instituição física, geralmente física, nos bancos tradicionais, aqueles especialistas em te endividar, ou em uma corretora de valores? Eu vou conhecer esse novo mundo, muitas vezes, que são as corretoras de valores. E terceiro, última pergunta, mas não menos importante, qual que é o seu nível de conhecimento? De zero a dez, qual é a nota que você dá para você hoje em relação ao seu conhecimento sobre finanças e sobre investimentos? Se a sua nota é abaixo de cinco, sugiro você buscar um pouquinho mais mais de conhecimento sobre esse universo dos investimentos, te garanto que depois que você aprender, você vai ver que é tão simples que é legal você buscar conhecimento para que você não terceirize as suas decisões de investimentos para o gerente do banco, onde existe conflito de interesses, sim, ou para o assessor de investimentos. O assessor de investimentos é como se fosse o gerente lá da corretora de valores. Quem toma a decisão e cuida do seu dinheiro é você. Investir não é tabu. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, com teu marido, com a tua esposa. Faz um comentário aqui embaixo, me fala se você gostou desse vídeo, se você não gostou, e até o próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho